Fala pessoal, estamos aqui na rua Sebastião Ferreira Rua Sebastião Ferreira, pessoal, aqui na cidade de Bom Conselho, Pernambuco Aqui é bairro Seru, conhecido aqui como bairro Seru Aqui embaixo liga ali na rua 15 de novembro Já mais ali já liga na rua 15 de novembro Pronto pessoal, aqui tanto desse lado como do outro tem mercado, padaria, farmácia, posto de saúde Escola, tem tudo aí, bem pertinho aqui Nosso amigo Sherlano aí na câmera Tem tudo aqui, tem tudo aqui Aqui também aqui em cima tem mercado, padaria, tudo que você quiser, tem tudo aqui pertinho Eu, eu, a minha casa é aquela ali da esquina, agora é de minha mãe, né Eu vendi aí da minha mãe, a gente negociou, aquela casa ali agora é dela Ali é aquela travessa, é a travessa João Cordeiro Viu pessoal? Aqui por trás é a Constular Tem tudo aqui pertinho, tudo que você precisa tem aqui perto nessa rua É uma rua, uma rua boa, uma rua larga E na oportunidade pessoal, essa excelente casa, essa linda casa aí, ó Ela tem sete metros de largura por vinte de comprimento, toda construída contando com um quintal Viu? Sete de largura por vinte de comprimento, uma casa toda pronta, não falta nada Casa toda prontinha, não falta nada A gente vai entrar aí pra mostrar pra vocês aí todos os detalhes Uma casa recém construída Viu pessoal? Uma casa recém construída Já aqui na frente tem esse detalhe aqui, né, do jardizinho, parcelanato As iluminação, né O interfone O detalhe da teia, ela ficou com três águas, não foi? Foi, três águas Três águas pessoal, o detalhe da teia quadrada E uma das melhores teias que tem, né, teia quadrada Os portão é desse jeito Os portão de alumínio é um portão pessoal que não enferruja É um portão que não precisa estar pintando E de um design bem moderno, né Vamos mostrar aqui que tem o espaço Fica esse espaço aqui da área É uma área de estar, né, e a garagem Aqui tá as divisões, né, toda a distribuição aqui de energia Então aqui você, acho que essa aqui é a geral Aí prática tomada, chuveiro Chuveiro Independente, né, chuveiro 1, chuveiro 2 Que é o do suíte e o social E toda a iluminação Essa daqui eu acho que é a geral Esse aqui é o primeiro quarto, né, com dois combo gol Bem ventilado, ficou aqui, né A garagem Uma garagem bem espaçosa Você vê que aqui é uma picape, né, uma picape estrada Tanto ela ficou espaço na frente Como ficou espaço atrás e do lado Você vê que dá pra você abrir a porta Você abre a porta completa E tem muito espaço, né Uma garagem com espaço caro a qualquer tipo de carro Portãozão também aqui de correr, né Aqui já tá na opção de, se quiser também, colocar um motor Viu Tem tomada, pessoal, tomada aí, ó Tomada por todo canto É importante, né Você quer botar aquele Como é que chama? A bomba de lavar, né Bomba de lavar Quer botar uma caixinha de som, alguma coisa Armador de verde É uma casa que ficou bem planejada, pessoal Todos os cômodos espaçosos Principalmente a garagem A garagem ficou excelente Tanto desse lado como do outro Olha Todas as duas portas Abram por completo É uma garagem que ficou No comprimento da largura Com um tamanho muito bom Uma casa bem planejada Com um corredor aqui do lado Todos os cômodos ficaram com ventilação Viu Todos os cômodos ficaram com ventilação Tanto os dois quartos Esse daqui também é um quarto Com Os cômodos aqui na frente As janelas Tudo com janela de vidro Porta de vidro aqui na frente da sala Vou botar a opção de Diminuir A encarnação dela é na parede Na parede, né? É melhor A encarnação do esgoto, né? Esgoto e água Esgoto é aqui E a água é que é Pronto Olha só Esse primeiro quarto aqui É uma casa toda revestida com cerâmica Olha a cerâmica É linda essa cerâmica O detalhe dela é muito bonito Casa toda revestida com cerâmica E forrada com gesso Viu? O gesto não rachou em canto nenhum Pessoal Não cedeu Porque a casa foi bem madeirada Um espaço bem pequenininho Entre as linhas Três ripas na telha Então ficou Aqui Quarto bem ventilado Bem gostoso mesmo Quarto de vidro, né? Olha o espaço da Espaço da sala, né? Com detalhe naquela parede 3D Um gesto 3D Com lustre Muito bonito, pessoal Muito bonito mesmo Com a casa bem legal Bem legal Bem repartida Então Garage, corredor Primeiro quarto Sala Esse segundo quarto aqui Que é o que dá as janelas Para a garagem, né? As portas Todos os cômodos com portas, né? As portas bonitas Aqui é o banheiro social Tanto os banheiros Tanto os banheiros Como a cozinha Cerâmica nas paredes também Chuveiro elétrico Bacinha acoplada Muito bom Bom de verão E esse é o suíte Quarto Quarto grande Você vê que tem uma cama de casal Ele é um roupeiro grande E ainda ficou o espaço O espaço daquele lado Espaço aqui Essa aqui é a janela Daqui do corredor E o suíte, né? O suíte também completinho O chuveiro elétrico Bacinha acoplada Cerâmica nas paredes Aqui tem uma entrada Para você subir em cima do forro, né? Dá para andar Todo canto aí em cima Aqui ficou uma saída Daqui uma entrada Sai daqui para o forro E aqui a cozinha A cozinha também Sim, o jardim de inverno Viu, pessoal? Bem legal ficou esse daqui O jardim de inverno Com essa abertura em cima Uma ventilação E na questão aqui Como está com a ventilação em cima Ficou a iluminação muito boa Uma iluminação Tanto para a sala Como para a cozinha E você coloca aqui as plantas Muito legal Ficou aqui Bem legal mesmo A cozinha Espaço muito bom A cozinha Você vê uma cadeira aí Uma mesa com Seis cadeiras Geladeira Amaro E a gente sobe muito espaço Bem legal E tal Também ficou E tal ficou um tamanho bom também O muro é independente Viu, pessoal? O muro é independente Não é um muro com divisa O muro faz parte do terreno Daqui da casa Essa área de serviço aqui Não é coberto Esse espaço aqui é coberto Esse banquezinho aqui O banque é todo no granita No... 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 No granita Cisterna Quase 10 mil litros A cisterna Pessoal Quase 10 mil litros A cisterna Uns pés de morango Que ela gosta de planta, né? Pra ler Tem muito espaço Espaço muito bom aqui Tem essa outra área Essa outra área de serviço aqui Ele trabalha com... Ele trabalha com pamonha Seu Zé da Pamonha Como é conhecido aqui No nosso bairro aqui Ele trabalha com pamonha Uma pamonha muito boa E ficou aqui Onde ele trabalha aqui Tá vendo? Tem um fogão industrial ali Ele trabalha com os sacos de milho Que trabalha aqui Tá vendo? Essa área coberta aqui também Tá vendo? E o corredor Olha vocês veem o madeiramento As linhas Uma bem pertinho da outra Três ripas na telha Uma telha quadrada Uma telha de excelente acabamento Uma telha muito durável Na realidade Hoje no mercado É uma das melhores telhas Que tem essa quadrada Pronto pessoal Então tá aí A casa pronta de tudo Casa prontinha Prontinha pra você morar Uma casa recém construída Uma casa muito boa Todo o material aqui Foi colocado de qualidade Viu pessoal? Ele é exigente Acontece daí Todo o material foi colocado Um material de qualidade Aqui é uma das melhores ruas É a rua que eu moro Recentemente agora Eu negociei Vim da casa de minha mãe Que era na Jacó Feliciano E aquela casa que era minha A gente negociou É dela agora Olha o prédio lá do lado Com vocês Acho que algum outro vídeo Eu disse a vocês Essa rua Sebastião Ferreira É uma das melhores ruas Aqui nesse bairro Que é o bairro do Seul Que é um dos melhores Bairros de Bom Conselho É um bairro que a gente Tem tudo aqui já E é um bairro muito tranquilo Pessoal Muito tranquilo Pertinho ali está a nossa amiga Ana Que veio morar nos Estados Unidos Está gostando demais Ela está aqui nessa rua Aqui embaixo A semana passada estava a família de Lucilio Também gostaram E chegou agora Dona Marluz que é de Canhotinho Aqui pertinho O Lucilio é de São Paulo Dona Ana está aqui Ela é dos Estados Unidos Está gostando demais É muito bom Arroz Vizinho Já fez amizade É muito bom aqui pessoal Muito bom Mas ali embaixo Se você quiser Tem uma fazenda Logo ali na frente Você compra o leitinho Tirado na hora Tem tudo aqui pertinho É um bairro Que dá um suporte Bem legal aí para a gente Viu pessoal Então Vale a pena você investir aqui Né Nesse Nessa rua Nessa casa aqui É uma rua muito boa Muito tranquila Né Esse terreno aqui Ele é diferenciado Todas as mais Acho que No tempo que o pessoal Abriu lá O terreno está aqui Os terrenos são menores Esse terreno aqui Ele é maior Ele é 7 por 20 Né Total aqui de construção Que ele está todo construído Praticamente Ficou o quintal Ele tem 140 metros De construção Né Porque no quintal Tem a cisterna Tem o muro Tem a área de serviço Né Então ficou Todos os combos Com muito espaço Área de estar Garage Né Os 3 quartos Suíte Sala Cozinha Corredor Né Tudo ficou pessoal Com um espaço Muito bom E outra coisa Né Porque a maioria das casas Como vocês veem A gente tem filmado Bastante casas O pessoal tem reclamado Que as vezes Os combos Não tem ventilação E aqui Todos os combos Ficaram com ventilação Ficaram com combos Arejados Né Todos os quartos Sala Cozinha Os banheiros Todos os combos Com ventilação Isso aí é muito importante Né Então é uma casa Que eu acho Que é do agrado De todos Né Então pessoal A pedida daqui É 160 mil 160 mil reais Pega a carremota Não é Pega a carremota Também Não Só no dinheiro Pronto pessoal A pedida aqui É 160 mil Viu Pra gente negociar Tem aquele Chorinho ainda Viu Tem aquele chorinho Se você quiser Conversar direto Com o proprietário Né Eu passo o contato Se quiser fechar O negócio comigo A gente fecha também Viu Então fica aí É a seu critério Então desde já Né Você que está chegando Agora Se ainda não me conhece Meu nome é Augusto Soares Então eu sempre peço A vocês que Se inscrevam aí No canal Né Deixa o joinha Compartilha esse conteúdo Dê o máximo Que você puder Às vezes Você chegou aqui No canal Através desse vídeo Você pode não ter interesse Mas tem milhares De pessoas De pessoas que estão Com o interesse De comprar uma casa Boa como essa Né No interior No interior De Pernambuco Num lugar tranquilo Como é Como é Esse nosso Então compartilha O máximo que você puder Pra que chegue aí Né A essa pessoa Que está interessada Em comprar uma casa Boa Aqui no interior E principalmente Aqui na cidade De Bom Conselho Né De Pernambuco Então pessoal Ativa o sino Né E pode estar comentando Que eu vou estar Visualizando todos os comentários Agora se realmente Você tiver interesse De fechar negócio Né Se tem alguma dúvida Tem mais alguma informação Me ligue Ou manda mensagem pra mim O meu contato DDD é 879 8118 16 00 Me ligue Pra gente estar fechando negócio Viu É uma excelente oportunidade Viu Uma excelente oportunidade Uma casa muito boa De verdade Vale a pena você vir Vale a pena você investir Quando você chegar aqui Você vai ver Que é melhor do que o vídeo Então Pessoal Aqui É Daqui pro centro da cidade Uma vez eu vendido Ali de casa Dá uma média aí De Mil e duzentos metros Pro centro comercial Olha a praça Que eu digo Aqui é considerado Tudo como centro aqui Que é bem pertinho Mas a praça mesmo Centro comercial É uma média de mil Mil e poucos metros Que é bem pertinho Né A posição da casa Ela desse lado aqui Ela é nascente Do lado de lá Ela é poente Uma posição É Da casa Viu pessoal Então a infraestrutura Deixa eu mostrar aqui Deixa eu mostrar aqui A infraestrutura Como vocês estão vendo aí É uma rua Uma rua que tem toda a infraestrutura Calçamento Saneamento Tem energia Energia elétrica Tem iluminação pública Internet Tem tudo aqui Uma rua que tem toda a infraestrutura É Água tem direto Aqui nessa rua O caminhão do lixo Sempre passa Sendo migrado Três vezes na semana Viu? É uma rua que tem toda Tem toda a infraestrutura Sim Fácil negócio A distância Viu? Ei Deus Gostei da casa A casa é excelente Gostei Gostei do preço Gostei do local Né Mas como é que eu faço Para adquirir essa casa Ou de repente Você está fora do Brasil Como está aí Essa cliente aí Dos Estados Unidos Ela comprou uma terra Aqui em Pompocê Que está morando aqui Semana passada Eu fechei um negócio Com o pessoal da Alemanha Já fechei negócio Com o pessoal do Japão Da França Então Eu disse Como é que eu faço? Não se preocupe A gente pega a documentação Aqui da casa A documentação do proprietário E a sua documentação A gente prepara tudo E manda para o seu endereço Então não se preocupe A gente tem feito isso Graças a Deus Quero agradecer a todos Que tem depositado A confiança Na nossa pessoa Só Deus Para retribuir Com bênçãos dos céus Só Deus Para fazer isso aí Com vocês Então pessoal Questionar a distância Então não se preocupe Fora do Brasil Qualquer lugar do Brasil Viu? Para chegar aqui É muito fácil Se vir de avião Você vai descer em Recife Capital de Pernambuco De Recife para cá 250 quilômetros Se você Descer em Maceió Capital de Lagoa De lá para cá 170 quilômetros De ambas as cidades Para chegar até aqui Tem todos os tipos de transporte Se você vir de ônibus Na agência de turismo Aí Na rodoviária Onde você vai comprar A sua passagem Você pede a passagem Na casa de ônibus Você pede para bom conselho Eu disse Não tinha para bom conselho Peça para Galeões Ou no último caso Para Palmeiras dos Índios Mas para chegar também aqui As cidades que eu estou dizendo É aqui do lado de bom conselho Galeões É 45 quilômetros Para chegar aqui em bom conselho Palmeiras dos Índios 30 quilômetros Para chegar aqui em bom conselho São as cidades aqui Vizinhas Viu pessoal? Então se quiser agendar Deus eu quero olhar Então quem vai dizer O dia é a hora aí Qualquer dia E hora aí na semana Pode vir A gente combina com o proprietário E a gente mostra Para você olhar aqui Todos os detalhes Para você olhar o ambiente Se quiser reservar A gente reserva também Mediante o sinal Pronto O sinal aqui dessa casa Um exemplo A casa é 160 mil O sinal é de 16 mil reais Eu quero segurar a casa Eu quero um prazer De 60 dias Pronto Mediante o sinal A gente reserva O sinal 16 mil reais Que é 10% do valor Total Viu pessoal? Então A questão do suporte Aqui Acho que não vai precisar Mais nada Mas pode ser que você Queira colocar mais alguma coisa Um exemplo Um portão Um motor no portão Você queira colocar E algum outro detalhezinho Tem as pessoas que fazem isso Isso aí Quanto a isso aí Pode ficar tranquilo Viu? Então É desse jeito aí Pessoal Então aqui a pedida 160 mil Tem aquele show ainda Ligue agora mesmo Pra gente estar fechando negócio Viu? Não é toda hora Que aparece uma oportunidade Como essa De uma casa Uma casa bem espaçosa Bem planejada De uma casa nova De uma casa bem localizada O acesso A localização É É excelente Aqui só Pra vocês terem ideia Só um terreno aqui Desse tamanho Que hoje Não tem Não tem pra você Pra você comprar É trinta mil reais Pessoal Um terreno aqui Trinta mil reais E se a pessoa Estiver interessada Pra construir Paga até mais Porque não encontra Não encontra Você só vai encontrar Agora terreno lá pra trás Ruas ainda que não tem Aí em frente de estrutura Uma rua A casa ainda não tem Encalçamento Uma rua A casa ainda não tem Uma água Então vale muito a pena A casa já está prontinha A casa muito perfeita Como vocês estão vendo Aí no vídeo Se vocês chegarem aqui Vocês vão gostar Ainda mais Como tem acontecido Com todas as pessoas As pessoas Assistem Faz negócio A distância Tem pessoas Que já fizeram negócio Comigo Já está com mais dinheiro E não vieram Mas as que já vieram Quando chega Se você quiser Melhor do que o vídeo Então a gente faz um trabalho Bem transparente E a câmera Não esconde nada Ela vai mostrando tudo Então é desse jeito Viu Então vou finalizar por aqui Faço questão De deixar uma referência Bíblica Como vocês sabem Que é a palavra de Deus É algo muito importante Para a nossa vida A gente só não pode Só não pode ir atrás Das coisas materiais Daquilo que passa Muitas vezes do físico Mas em primeiro lugar O reino de Deus Então faço questão De deixar uma referência Bíblica Anote essa referência Medita aí na sua Bíblia Se você não tem uma Compre uma É a palavra de Deus Amém Então pessoal Para você se localizar melhor Eu sempre gosto de dizer Tem algumas outras coisas Que eu vou colocar aqui também Que ajudam muito Para quem está assistindo Para quem está longe Para quem não conhece aqui o local Mais alguma informação extra Que é As receitas Eu não conheço Bom conselho Aí eu vou deixar aqui Uma referência De algumas cidades Que fica aqui Cinco vizinhas Que você pode ter passado Nessa cidade Já pode ter morado Às vezes tem algum familiar Algum amigo E você Ah, então Então se bom conselho É perto dessa cidade Eu já sei onde é que fica Bom conselho A pé é 218 corta Aí na frente Fica aqui cinco vizinhas Pessoal É Águas Belas Iati Onde já não está Vinha Águas Belas Não já não Passou para Águas Belas Iati Com cliente O cliente foi lá Olhar um lote de chaca Então Águas Belas Iati Aí Saloá Paranatama Garanhuns Aí vem Brejão Terezinha Correntes Lagoa do Ouro E aqui cinco vizinhas Que a gente já está aqui Na divisa com Alagoas Aí tem Palmeira dos Índios Que aqui A gente passa ali Direto na frente da cidade Já chega ali Em Palmeira dos Índios Ligada aqui Com um dos nossos distritos Que é Quebrangulo E com a cidade de Correntes Champreta Aquela que é pertinho De Logador É qual aquela de Alagoas Você só lembra? É Minador Minador do Negrão Minador do Negrão Daqui de Bom Conselho Que a cidade que fica ligada Que é Minador dos Negrões Para você se situar melhor aí Viu pessoal? Então é isso aí Vou finalizar por aqui Até o próximo vídeo Está aí Essa excelente oportunidade Para a gente estar fechando o negócio Viu? Então me ligue Então segue aí Até o próximo vídeo Vou ficar por aqui Deus abençoe a todos No nome de Jesus Valeu pessoal Tchau